O narrador conta histórias para um grupo de ouvintes. Durante milênios, essa foi uma forma muito comum de transmitir a literatura oral de geração a geração, permitindo que muitas histórias continuem vivas até hoje. Costumes, crenças e valores que atravessam o tempo e permanecem fortes fazem parte da cultura de uma cidade ou de um país. O aparecimento da escrita foi importante para conservar as narrativas da tradição oral. Muitos livros eram contados ou declamados até ganharem registros escritos, como as obras gregas Ilíada e Odisseia. Elas falam das lendas e mitos da Grécia Antiga em formas diversas e marcam o início da literatura ocidental. A Ilíada conta a história da Guerra de Troia. A Odisseia relata a longa viagem de Ulisses de volta para casa após a guerra. A autoria das obras é atribuída ao poeta Grego Homero, que teria vivido no século VIII a.C. Normalmente, histórias que circulam oralmente entre os povos, quando elas são registradas por escrito, elas são registradas por autores com interesses etnográficos, né? De deixar ou perenizar aquela narrativa para que ela não desapareça. Quando ela é registrada, ela já é registrada com todas as cores, as morais, as crenças da pessoa que a registrou naquele momento em que ela vive. Por isso, eu gosto muito de conhecer as versões das histórias, né? Para a gente encontrar qual é a essência dela, qual é o ensinamento essencial que ela nos traz. Alguns livros não têm um único autor. Resultam da união de histórias vindas de lugares e épocas diferentes, criadas por vários autores, muitos deles desconhecidos. A coletânea de contos Das Mil e Uma Noites nasceu dessa forma. E tornou-se uma das obras mais lidas e comentadas em todos os tempos, em todo o mundo. O livro Das Mil e Uma Noites, ele é fantástico. Ele realmente traz toda essa força do conto popular. Ele faz parte dessa esfera do popular. Antes de ter feito parte da esfera do culto, ele fazia parte da esfera do popular. São histórias que uma mulher conta para um rei. E essas histórias se dividem por noites. A quantidade dessas histórias pode ser ampliada ao infinito. Porque você pode aumentar a quantidade de narrativa por noite. Nos manuscritos mais antigos, por exemplo, às vezes uma noite dura 30 linhas, 40 linhas. Mas a narrativa pode durar 50 linhas, 100 linhas, 200 linhas. Quer dizer, isso é arbitrário. Então, existe sim a possibilidade de você aumentar o livro de uma maneira, não vou dizer infinita, mas aumentar o livro de uma maneira bem considerável. O rei Shariar descobriu que sua esposa o traiu com um escravo. Transtornado, ele manda matá-la e decide casar-se a cada dia com uma mulher diferente que seria morta na manhã seguinte. Depois de muitas mortes, a filha do ministro, Xerazade, se oferece para casar com o rei. Conhecedora da arte de contar histórias, ela planeja colocar em prática a ideia de entreter o rei e impedir que ele continue a matar as mulheres. Para isso, ela conta com uma forte aliada. Não espere que eu durma para tentar me matar. Quem vai morrer ao amanhecer será você. Permita, senhor, que minha irmã entre para se despedir de mim. Xerazade, conte-nos uma de suas histórias para atravessarmos a noite e que assim eu possa me despedir de você. Com sua permissão, senhor. Vou contar a história do mercador e do gênio para entretê-lo na noite. Um mercador possuía grandes bens em terras, mercadorias e dinheiro. Tinha à sua disposição um grande número de empregados. O livro das mil e uma noites é basicamente constituído por histórias que se narram no interior de uma história. E no interior dessas histórias, que são já encaixadas, podem haver outras histórias encaixadas. Todas as histórias das mil e uma noites são narradas, com exceção da história dela própria, da Xerazade, que é a narradora, todas as histórias das mil e uma noites são narradas por ela. Todas, sem exceção. Então, ela é a boca que dá vida às narrativas constantes do livro. Por isso que ela é uma personagem que domina a cena narrativa. No primeiro momento, a gente associa muito esse ato de narrar com o salvar a própria vida. Então, ela está narrando, ela conta essas histórias, mantém esse clima de suspense, mantém o interesse e a curiosidade do sultão vivo, para que ela se mantenha viva. A obra das mil e uma noites foi compilada a partir de manuscritos do século XIV, encontrados e transcritos originalmente no idioma árabe. Hoje, o livro tem várias traduções e edições. As mil e uma noites não seria um livro tão famoso no Ocidente sem a edição feita pelo francês Antoine Galand, no começo do século XVIII. Nessa tradução, Galand cortou passagens eróticas e poéticas, e incluiu histórias que nunca fizeram parte do livro original, como as de Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, de Alibabá e os 40 ladrões e Simbá, o marujo. Nenhum desses textos de Aladim ou de Alibabá existe em edições árabes das mil e uma noites. As histórias de Aladim e Alibabá, derivadas desses textos, que na verdade estão na Europa, desses manuscritos que estão na Europa, elas não circulavam no mundo árabe. O que o Galand fez na tradução dele é um processo semelhante ao dos copistas árabes que completavam o livro. O que eles faziam diante de um livro que não estava completo? E não estava completo por quê? Porque eles chamavam mil e uma noites e não tinha mil e uma noites. O que eles faziam? Arranjavam histórias que circulavam ali, que estavam por escrito ou não, e introduziam no livro. O professor e tradutor Mamed Jarouche é o responsável pela primeira tradução do livro das mil e uma noites, do idioma árabe, direto para o português. Ele pesquisou os registros impressos e manuscritos antigos e conseguiu reunir todos os contos narrados por Xerazade na edição brasileira, procurando preservar detalhes dos textos originais. Um discurso que circula há séculos em forma oral, em forma manuscrita. A partir de 19 passou a circular impresso no mundo árabe, só no 19 porque antes disso não havia imprensa no mundo árabe. A imprensa no mundo árabe é do 19, mas ele circulou na cultura ocidental, seja pelo contato com os árabes, seja pela tradução francesa do Galã, que é do comecinho do século XVIII, seja, enfim, por meio de viajantes. Tanto as histórias, como principalmente a estrutura do livro das mil e uma noites, ela se reproduz a de infinito. São inúteis os teus lamentos, gritou o gênio. Ainda que fossem de sangue suas lágrimas, não deixaria de matar você como matou meu filho. Como? Respondeu o mercador. Numa palavra que vos possam comover, quereis de todo jeito tirar a vida de um pobre inocente? Sim, respondeu o gênio. É imperioso que eu o mate. Que gênio implacável. E então? Vamos. O que aconteceu depois? Já amanheceu, senhor. Se eu não for morta, poderia continuar essa bela história essa noite. Xerazade narrou contos maravilhosos de amor e ódio, de medos e paixões, de atitudes generosas e comportamentos cruéis. Um repertório fantástico. Noite após noite, as histórias de Xerazade a salvaram da morte. O rei foi ficando cada vez mais seduzido e encantado. Até apaixonar-se por ela. E percebeu que a rede estava muito pesada. Ao puxar com dificuldade, arrastando pra fora do mar. Essas histórias vão dialogando com esse... com esse homem ferido. Com esse homem que precisa ser curado. Que precisa resgatar a sua humanidade. É o que ela consegue. Há um novo casamento que marca um novo começo, o renascimento desse rei agora humanizado. Então, toda a força do conto tradicional está presente ali nas Mil e Uma Noites, nesse poder que as histórias têm de humanizar as pessoas. É como se a narrativa fosse uma metáfora da vida. Ou seja, é como se o texto te dissesse sem narrativa, não há vida. Há morte. A sobrevivência do livro se deve a isso. E mais há uma coisa que eu acho que é fundamental nele, que é atribuir à figura feminina o domínio da arte narrativa. Que, de fato, em certa medida, corresponde à realidade. Dominar a narrativa é dominar a vida. E é o que a Charlazate faz o tempo todo. Ela mantém o controle da vida, da existência por meio da narrativa, por meio da excitação provocada pela narrativa. Os contos populares e os versos cantados nas ruas viajaram no tempo com a força da literatura oral. Mas só puderam ser conhecidos hoje graças à forma escrita. E assim, o som das palavras toma corpo e sobrevive ao esquecimento. A vida aqui no mundo dos desencantados, tal qual ela não se apresenta para nós, não basta. Nós precisamos de mais. Por isso, a arte. Por isso, as histórias. e após essas perguntas, ele foi e não fez três fãs. Mais um feliz e de quatro vezes só. Tinha isso, mais um feliz. e de quatro vezes só. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto